Oi galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o pré-jogo de Ceará e Cruzeiro, que se enfrentam nesse domingo, dia 3 de junho, a partir das 19h, no estádio Castelão, em Fortaleza. O time cearense ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, soma apenas 3 pontos até aqui, e está na 19ª colocação na tabela. Já o Cruzeiro está em 7º lugar na classificação, com 13 pontos ganhos. Falando das prováveis escalações e começando com o time da casa, o Ceará deverá ir a campo com o goleiro Everson, a zaga com o Valdo e Rafael Pereira, lateral direito Samuel Xavier, lateral esquerdo Romário, o meio campo com os volantes Richardson e Fabinho, também tem o Pio, que joga nesse setor de meio campo, pode ser volante ou pode ser um meia pela direita, e o Wesley, que é mais um meia atacante da equipe, e na frente Douglas, Coutinho e Yuri. Tem boas possibilidades desse time jogar, por exemplo, com 3 volantes, né, ficando um mais preso, Pio e Fabinho saindo um pouco mais, ou até mesmo Richardson e Pio. O Pio, que também pode jogar como lateral direito, é um jogador que chuta muito forte, e o Ceará provavelmente vai usar isso como uma de suas armas para tentar ganhar pela primeira vez no Brasileirão. O Esclay é um jogador que já marcou 2 gols no Brasileiro, vem sendo o principal destaque da equipe, é um bom meia atacante canhoto. A gente aqui de Minas também conhece o Yuri, né, que é um jogador com passagem pelo Atlético Mineiro, e o Douglas Coutinho, que jogou pelo Cruzeiro em 2016, mas não deixou muitas saudades por aqui. Coloquei aqui 3 jogadores que podem pintar na equipe, o Javier Reina, que é um meia colombiano, com passagem inclusive pela base do Cruzeiro, o Éder Luiz, aquele atacante de velocidade formado no Atlético Mineiro, e o Arthur, centroavante que tá voltando de lesão, é um bom jogador, marcou muitos gols no primeiro semestre da temporada, mas ainda não conseguiu desencantar no Brasileirão. Se o treinador Jorginho quiser colocar um time pouco mais ofensivo a campo, pode, por exemplo, tirar um dos volantes aqui, abre o Yuri numa ponta, o Douglas Coutinho na outra, e bota o Arthur na referência. São todas opções bem realistas e eu espero um jogo bem complicado aí. Já o Cruzeiro deve ir a campo com o goleiro Fábio, a zaga com o Dedé e Léo, lateral direita é Dilson, lateral esquerdo é Egídio, no meio campo os volantes Lucas, Romero e Lucas Silva, a linha de meias com Bruno Silva, Thiago Neves e Rafael Sobbs, e no comando de ataque o Sassá. O que a gente tem de novidade aqui é a presença do Romero novamente na função de volante, já que o Henrique não viajou pra Fortaleza e não vai jogar, e também a presença do Bruno Silva na meia direita na vaga do Robinho, Robinho que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Lucas Silva está com dores musculares e possivelmente não vai pro jogo, pode ser que comece a partida no banco, nesse caso seu substituto naturalmente vai ser Ariel Cabral. Outras opções de mudança, talvez o Mano opte por não começar com o Bruno Silva como titular, deixando-o pra opção de segundo tempo. Sendo assim, o outro meia que a gente teria disponível pra jogar seria o Mancoejo, que pode jogar lá na meia direita ou poderia jogar na esquerda, mandando o Rafael Sobbs fazer o papel do lado direito, são possibilidades. Uma chance bem mais remota é o aproveitamento do atacante Marcelo, jogador de beirada que pertence ao sub-20, foi relacionado pro último jogo contra o Palmeiras, mas acredito que na melhor das hipóteses ele vai ter alguns minutos ali no segundo tempo. E por fim, o Raniel, atacante que vem disputando posição com o Sassá, talvez receba uma oportunidade, mas o mais provável é que o Sassá seja mantido como titular e o Raniel fique como alternativa pro segundo tempo mesmo. Fechando esse pré-jogo então, o meu palpite pra partida vai ser Ceará 1, Cruzeiro 3, o Ceará marcará o seu gol através de Arthur, e o Cruzeiro fará seus gols com Sassá, Thiago Neves e Edilson, beleza? Bom galera, se gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, usa os comentários, manifeste a sua opinião, fala o que você espera do jogo e também deixa aí o seu palpite. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo.